A atriz Juliana Paz causou um rebuliço nas redes sociais ao sair em defesa da doutora Nisi Yamaguchi, vítima de um massacre infame na CPI circense e depois também ao se colocar afastada dos extremos, inclusive a esquerda, o comunismo. Eu não apoio as ideias arrogantes da extrema direita, eu não apoio delírios comunistas da extrema esquerda, disparou a atriz. O uso do termo comunista ativou uma reação histérica em cadeia nos comunistas. A comunista Manuela Dávila escreveu, o meu delírio comunista é viver num país em que as pessoas saibam o que é comunismo e o seu. Bem, Manu, o meu também. Eu adoraria que todos lessem, por exemplo, livros como O Livro Negro do Comunismo, A Infelicidade do Século, A Tentação Totalitária e tantos, tantos outros que eu tenho aqui. Eles saberiam, então, que a ideologia nefasta é responsável direta pela morte de mais de 100 milhões de inocentes, que só produziu fome, miséria e escravidão por onde passou. Sim, os comunistas repetem a ladainha de que o comunismo nunca existiu de fato. A cada nova tentativa socialista, o experimento termina exatamente da mesma forma prevista pelos liberais. Vide a Venezuela com o socialismo do século XXI. Então, os comunistas culpam os desvios das lideranças corrompidas. Deturparam Marx pela milésima vez. Essa turma nunca questiona a essência da ideologia. Se há algo profundamente equivocado com as suas ideias e os meios adotados para atingir o fim utópico. Não adianta. A cada experimento novo é sempre culpa de alguma outra coisa. O comunismo tem uma conotação ruim hoje em dia, assim como o socialismo. E é por isso que esses comunistas preferem ser chamados de progressistas. Alguns são canales o suficiente para tentar usurpar o termo liberal, como se houvesse qualquer compatibilidade entre liberalismo individualista, que clama por um Estado reduzido e limitado, e a visão coletivista e igualitária dessa patota, que mais parece a idealização da inveja. A tática dos comunistas é debochar de quem fala da ameaça comunista. Como se Cuba ainda não tivesse um regime ditatorial comunista, assim como Coreia do Norte, a Venezuela e também China, apesar desta ter promovido alguma abertura controlada da economia. O Partido Comunista Chinês controla com mão de ferro o país há sete décadas, eliminando dissidentes, colocando até mesmo crianças para matar seus parentes, contra revolucionários, como fez Mao Tse-Tung na Revolução Cultural. Quem espera que o diabo ande com chifres pelo mundo, será facilmente sua presa, alertou Schopenhauer. Eis a estratégia da esquerda radical, ridicularizar quem fala em comunismo como se isso fosse pura fantasia, a mula sem cabeça, o bicho papão. Enquanto isso, o comunismo avança pelas beiradas, com outros nomes. A política de identidades, por exemplo, e até mesmo o feminismo radical, que demanda resultados iguais, independentemente do mérito individual. Sim, o comunismo existe e, infelizmente, ainda está bem vivo. Sim, o comunismo existe e, infelizmente, ainda está bem vivo.